Em 1952, seria disputada mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais e que voltaria a premiar com o título a Seleção Paulista? E se você quiser conhecer todos os detalhes deste torneio, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos de 8 estados diferentes, porque seleções têm 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Vamos com os jogos do Regional 1. Dia 10 de fevereiro, jogo em Boa Vista, atual capital de Roraima, entre as seleções do território do Rio Branco, atual estado de Roraima e do estado do Amazonas, que venceu pelo placar de 5 a 2, gols de Abelardo e Gené para a seleção do território do Rio Branco, enquanto que para a seleção amazonense, houve 3 gols de Osmar, do América de Manaus, um de Paulonete e um de Lafayette, ambos do Fast Club. No mesmo dia, se enfrentaram na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, as seleções do território do Guaporé, atual estado de Rondônia, e do território do Acre, tendo saído vencedor o selecionado do Guaporé por 2 a 1, gols de Nézio, do extinto Ipiranga de Porto Velho, e Bichara, do extinto Vasco de Porto Velho, para os guaporenses, e de Dudu, do Rio Branco, para os acreanos. Os jogos de volta aconteceram no dia 17. Em Manaus, a seleção do Amazonas garantiu a classificação, ao bater a seleção do território do Rio Branco por 4 a 1, gols de Pereirinha, do Fast Club, duas vezes, Paulonete, do Fast Club, e Linhares, do Nacional, para os amazonenses, e de Abelardo, para o território do Rio Branco, atual Roraima. Em Rio Branco, capital acreana, as seleções do Acre, e do território do Guaporé, empataram em 1 a 1, resultado que garantiu os atuais rondonienses na próxima fase, tendo-se dos gols marcados por Elínio, do Rio Branco, para a seleção acreana, e Nézio, do extinto Ipiranga de Porto Velho, para a seleção do Guaporé. Classificadas, as seleções do Guaporé e do Amazonas fizeram o primeiro jogo entre si no dia 16 de março, em Porto Velho, e mesmo jogando fora de casa, a seleção amazonense venceu a do Guaporé por 2 a 1. Gols de Eliseu, do extinto ferroviário de Porto Velho, para a seleção do Guaporé, e de Paulo Onete, do Fast Club, e Osmar, do América de Manaus, para a seleção amazonense. A volta entre Amazonas e Guaporé aconteceu no dia 23, em Manaus, e para surpresa da torcida local, a seleção do Guaporé venceu a seleção do Amazonas por 3 a 2. Gols de Mário Matos, do Fast Club, e Osmar, do América de Manaus, para os amazonenses. E de Nézio, duas vezes, e Pacamon, ambos do Ipiranga de Porto Velho, a favor do Guaporé. E como houve uma vitória para cada lado, foi jogada uma prorrogação, e nela, os amazonenses venceram por 1 a 0, gol de Paulo Lira, do Fast Club, e se garantiram, na final do regional, contra quem passasse, do duelo entre Goiás e Mato Grosso. As seleções de Goiás e Mato Grosso fizeram o primeiro jogo entre si no dia 23 de março, em Goiânia, e os goianos venceram os Mato Grossenses por 2 a 0. Gols de Sisquinho e Foca, ambos do Goiânia. A volta foi disputada no dia 30, em Cuiabá, e a seleção de Mato Grosso venceu a de Goiás por 2 a 1. Dois gols de Traçaia, do extinto Palmeiras de Cuiabá, para a seleção Mato Grossense, e um de Didi, para a seleção Goiana. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação. Porém, nela, após discordarem da arbitragem, os atletas da seleção de Goiás abandonaram o campo de jogo, o que assegurou a vaga aos Mato Grossenses. O primeiro jogo das finais do Regional 1, entre Mato Grosso e Amazonas, aconteceu no dia 8 de abril, em Cuiabá, e os Mato Grossenses venceram os Amazonenses por 3 a 1. Dois gols de Traçaia, do extinto Palmeiras de Cuiabá, e um de Leônidas, do misto, a favor da seleção de Mato Grosso, e um de Osmar, do América de Manaus, para os Amazonenses. A volta foi disputada no dia 13, em Manaus, e a seleção do Amazonas venceu a de Mato Grosso por 1 a 0. Gol de Mário Matos, do Fast Club, e como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação. E nela, a seleção do Mato Grosso venceu a do Amazonas por 2 a 1, confirmando sua classificação às quartas e finais do campeonato, sendo que a favor da seleção amazonense, marcou o Paulonete, do Fast Club, e a favor da seleção Mato Grosso, anotaram Traçaia, do Palmeiras de Cuiabá, e Vado. Agora vamos para o Regional 2, dia 9 de março, e o duelo entre as seleções do Pará, e do território do Amapá, na capital paraense, Belém, e os paraenses venceram pelo placar de 4 a 2. gols de Kiba, do Remo duas vezes, Danilo, e Teixeirinha da Tunaluso, para a seleção do Pará, e de Albertino duas vezes, para a seleção do território do Amapá. A volta entre amapaenses e paraenses, se deu no dia 16, em Macapá, e as duas equipes empataram em 1 a 1, resultado que garantiu a classificação, a seleção do Pará, gols de Mafra, para a seleção do Amapá, e de Muniz, do Remo, para a seleção paraense. No mesmo dia, houve o duelo de ida, entre as seleções do Ceará, e do Maranhão, em Fortaleza, e as duas equipes empataram em 1 a 1, gols de Alencar, do Ceará, para os cearenses, e de Henrique, do Sampaio Correa, para os maranhenses. A volta entre maranhenses e cearenses, aconteceu no dia 23, em São Luís, e as duas equipes empataram em 3 a 3, gols de Batistão, do Sampaio Correa, Mozart, do Maranhão Atlético Clube, e Merci, também do Maranhão, para a seleção maranhense, enquanto que para a cearense, anotaram Pipil, do Ceará, duas vezes, e Antonino, também do Ceará, o que levaria o duelo para a prorrogação. Porém, os atletas cearenses, por discordarem da arbitragem, abandonaram o campo, e os maranhenses ficaram com a vaga. Classificadas, as seleções do Maranhão e do Pará, fizeram o primeiro jogo entre elas, no dia 30 de março, em São Luís, no estádio Santa Isabel, e mesmo jogando fora de casa, os paraenses venceram pelo placar de 2 a 1, gols de Merci, do Maranhão, para a seleção maranhense, e de Hélio, do Paysandu, e Kiba, do Remo, para a seleção paraense. A volta aconteceu no dia 6 de abril, em Belém. As duas equipes empataram em 2 a 2. Dois gols de Hélio, do Paysandu, para a seleção paraense, e dois de Guilherme, do Maranhão, a favor da seleção maranhense. Resultado que garantiu a seleção do Pará, na final do Regional, contra o vencedor do duelo, entre Piauí e Rio Grande do Norte. As seleções do Piauí e do Rio Grande do Norte, começaram a lutar pela vaga, no dia 30 de março, em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, e as duas equipes empataram em 1 a 1. Gols de Diderot, do River, para a seleção piauiense, e de Tidão, do ABC, para o Rio Grande do Norte. A volta se deu no dia 6 de abril, em Natal, no estádio Juvenal Lamartine, e os portiguares garantiram a classificação, ao bater os piauienses, pelo placar de 3 a 0. Gols de Paulo Isidro, do ABC duas vezes, e a Mauri, do Santa Cruz de Natal. A final do Regional 2, seria entre as seleções do Pará, e do Rio Grande do Norte, e o primeiro jogo entre eles, se deu no dia 13 de abril, em Belém, e a seleção do Pará, venceu a do Rio Grande do Norte, por 2 a 1. Dois gols de Kiba, do Clube do Remo, para os paraenses, e de Tidão, do ABC, para os portiguares. A volta acontece no dia 20, em Natal, no estádio Juvenal Lamartine, e mesmo fora de casa, a seleção do Pará, venceu a do Rio Grande do Norte, por 2 a 1. Gols de Tidão, do ABC, para o Rio Grande do Norte, e dois de Kiba, do Remo, para o Pará. Garantindo o título do Regional 2, aos paraenses, e vaga nas quartas, de finais do campeonato. Agora vamos para o Regional 3. Dia 16 de março, jogo em Aracaju, entre as seleções de Sergipe, e de Alagoas, e os sergipanos venceram pelo placar de 2 a 0. Gols de Elcinho, do Olímpico de Aracaju, e Zé Anum, do Sergipe. No mesmo dia, houve o duelo entre as seleções da Paraíba, e de Pernambuco, em João Pessoa. E mesmo fora de casa, a seleção pernambucana, venceu pelo placar de 5 a 1. Gols de Mário, do 13 de Campina Grande, para a seleção paraibana, e Hamilton, do América do Recife, três vezes, Jorge de Castro, do Esporte Recife, e Lula, do Náutico, para a seleção pernambucana. A volta entre alagoanos e sergipanos, aconteceu no dia 23 de março, em Maceió, e a seleção de Alagoas, venceu a de Sergipe, por 2 a 1. Gols de Lachinha, do CRB, e Dida, do CSA, para a seleção alagoana, e de Walter, para a sergipana. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação, e nela, a seleção de Alagoas, confirmou a classificação, ao bater os sergipanos, por 1 a 0. Gol de Lachinha, do CRB. No mesmo dia, houve o duelo de volta, entre pernambucanos e paraibanos, em Recife, no estádio dos Aflitos, e o placar foi de empate, em 1 a 1. Gols de Gilberto, do Náutico, para a seleção de Pernambuco, e de Mário, do 13, para a seleção da Paraíba, resultado suficiente, para a classificação, de Pernambuco. Classificadas, as seleções de Alagoas, e de Pernambuco, fizeram o duelo de Ida, entre si, no dia 30 de março, em Maceió, e mesmo fora de casa, a seleção de Pernambuco, bateu a de Alagoas, pelo placar de 3 a 2. Dois gols de Dario, do CRB, para os alagoanos, enquanto que, para os pernambucanos, houve um gol contra, do alagoano Paulo, um de Dario, do América do Recife, e um de Ivanildo, do Náutico. No mesmo dia, houve o duelo, entre as seleções, do estado do Rio de Janeiro, e de Minas Gerais, em Niterói, e mesmo como visitante, a seleção mineira, bateu os Fluminenses, pelo placar de 3 a 0, gols de Guerino, do Cruzeiro, duas vezes, e Morvan, do Asas, de Lagoa Santa. A volta entre pernambucanos, e alagoanos, aconteceu no dia 6 de abril, em Recife, e a seleção de Pernambuco, garantiu a classificação, ao bater a de Alagoas, pelo placar de 4 a 0, três gols de Hamilton, do América do Recife, e Dario, também do América, garantindo os pernambucanos, na próxima fase. No mesmo dia, houve a volta, entre as seleções, de Minas Gerais, e do estado do Rio, em Belo Horizonte, no estádio Independência, e os mineiros, confirmaram a classificação, ao vencer, pelo placar de 3 a 1, gols de Petrônio, do América Mineiro, duas vezes, e Abelardo, do Cruzeiro, a favor da seleção mineira, e de Rato, a favor da seleção fluminense. Classificadas, as seleções de Pernambuco, e de Minas Gerais, fizeram o jogo de entre si, no dia 13 de abril, em Recife, no estádio da Ilha do Retiro, e os pernambucanos, bateram os mineiros, pelo placar de 3 a 0, dois gols de Dario, do América do Recife, e um de Hamilton, também do América do Recife. A volta, entre mineiros e pernambucanos, se deu no dia 20, em Belo Horizonte, no estádio Independência, e a seleção de Minas Gerais, venceu a de Pernambuco, pelo placar de 2 a 0, gols de Guerino, e Sabu, ambos do Cruzeiro, e como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação, e nela os mineiros venceram, os pernambucanos, por 2 a 0, gols de Petrônio, do América Mineiro, e Sabu, do Cruzeiro, garantindo o título do Regional, e vaga nas quartas de finais, a Minas Gerais. Agora vamos para o Regional 4, dia 16 de março, jogo em Florianópolis, entre as seleções de Santa Catarina, e do Espírito Santo, e os catarinenses venceram os Capixabas, por 3 a 0, gols de René, do América de Joinville, Palecino, e Nicolau, do Olímpico de Blumenau. No mesmo dia, aconteceu o duelo entre as seleções da Bahia, e do Paraná, em Salvador, no estádio da Fonte Nova, e mesmo fora de casa, a seleção paraense, venceu a Baiana, pelo placar de 5 a 1, gol de Novinha, do Ipiranga de Salvador, para a seleção da Bahia, e de Afinho, do Ferroviário de Curitiba, duas vezes, Cordeiro, do Atlético Paranaense, duas vezes, e Miltinho, do Coritiba, para a seleção do Paraná. Os jogos de volta, se deram no dia 23 de março, em vitória, a seleção do Espírito Santo, venceu a de Santa Catarina, pelo placar de 1 a 0, gol de Lucas, e como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação, e nela, os catarinenses venceram, pelo placar de 1 a 0, gol de Teixeirinha, do Figueirense, garantindo-se na próxima fase. Já em Curitiba, a seleção da Bahia, surpreendeu, e bateu a seleção do Paraná, pelo placar de 3 a 2, gols de Afinho, do Ferroviário de Curitiba, e Cordeiro, do Atlético Paranaense, para a seleção do Paraná, e 3 gols de Zaltino, do Bahia, a favor da seleção baiana, e como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma prorrogação, e nela, os baianos venceram, os paranaenses, pelo placar de 2 a 0, 2 gols de Mituca, do Galícia, resultado que garantiu os baianos, na próxima fase. Classificadas, as seleções de Santa Catarina, e da Bahia, fizeram o jogo de, entre eles, no dia 29 de março, em Florianópolis, e as duas equipes empataram, em 2 a 2, 2 gols de Teixeirinha, do Figueirense, para a seleção catarinense, e Jereco, do Bahia, e Israel, do Ipiranga de Salvador, para a seleção baiana. A volta se deu em Salvador, no estádio da Fonte Nova, no dia 6 de abril, e a seleção da Bahia, venceu a catarinense, pelo placar de 2 a 1, 2 gols de Mituca, do Galícia, para a seleção da Bahia, e Teixeirinha, do Figueirense, para a seleção de Santa Catarina. Resultado que garantiu os baianos, na fase a seguir. A decisão do Regional 4, seria entre as seleções da Bahia, e do Rio Grande do Sul, e o jogo de ida, acondição do dia 13 de abril, em Salvador, no estádio da Fonte Nova, e mesmo fora de casa, os gaúchos venceram os baianos, pelo placar de 1 a 0, gol de Bodinho, do Internacional. A volta entre as seleções do Rio Grande do Sul, e da Bahia, se deu no dia 20 de abril, em Porto Alegre, no estádio dos Eucaliptos, e os gaúchos confirmaram a classificação, ao bater os baianos, pelo placar de 2 a 1, gols de Luizinho, do Internacional, e um gol contra, do zagueiro baiano, Bacamarte, do Bahia, para os gaúchos, e de Mituca, do Galícia de Salvador, para os baianos, garantindo a seleção gaúcha, nas quartas de finais. Dois jogos, comporiam as quartas de finais, dia 27 de abril, e jogo em São Paulo, no estádio do Parque Antártica, entre as seleções do Rio Grande do Sul, e do Pará, e os gaúchos, venceram pelo placar de 4 a 0, gols de Jerônimo, Bodinho, Alberi, e Luizinho, todos do Internacional. No mesmo dia, houve o primeiro jogo, entre as seleções de Minas Gerais, e de Mato Grosso, disputado no Rio de Janeiro, no estádio de General Severiano, e o placar final, foi de empate em 2 a 2, gols de Petrônio, do América Mineiro, e Chiquinho, do Cruzeiro, a favor dos mineiros, e de Muriavir, e Traçaia, do Palmeiras de Cuiabá, para os matogrossenses. A volta entre matogrossenses e mineiros, foi jogada no dia 2 de maio, novamente no Rio de Janeiro, porém no estádio das Laranjeiras, e a seleção mineira, venceu a de Mato Grosso, pelo placar de 4 a 1, gols de Petrônio, do América Mineiro, Guerino, do Cruzeiro, duas vezes, e Omar, do Siderúrgica, de Sabará, a favor de Minas Gerais, enquanto que a favor de Mato Grosso, anotou Traçaia, do Palmeiras de Cuiabá, restante que garantiu Minas Gerais, nas semifinais, nas quais, teria como oponente, a seleção carioca. A volta entre paraenses e gaúchos, foi jogada no Rio de Janeiro, no estádio General Severiano, no dia 4 de maio, e a seleção gaúcha, venceu a seleção do Pará, por 6 a 3, gols de Bodinho, três vezes, Jerônimo, Camargo e Luizinho, todos do Internacional, de Porto Alegre, a favor do Rio Grande do Sul, enquanto que a favor do Pará, anotaram Kiba, do Remo, duas vezes, e Hélio, do Paysandu, restante que garantiu Rio Grande do Sul, nas semifinais, nas quais, mediria forças diante da seleção paulista. Os jogos de ida da fase de semifinais, foram disputados no dia 25 de maio, em Porto Alegre, no estádio dos Eucaliptos, se enfrentaram as seleções do Rio Grande do Sul, e de São Paulo, e os paulistas venceram os gaúchos, por 3 a 2. Gols de Camargo e Bodinho, ambos do Internacional, para a seleção gaúcha, e Rodrigues, do Palmeiras, duas vezes, e Pinga, da Portuguesa, para a seleção paulista. Já em Belo Horizonte, no estádio Independência, houve o duelo entre as seleções de Minas Gerais, e da cidade do Rio de Janeiro, a seleção do então Distrito Federal, ou ainda a seleção carioca, que venceu pelo placar de 2 a 0, dois gols de Tele Santana, do Fluminense. Os jogos de volta foram disputados no dia 28. A volta entre paulistas e gaúchos, foi jogada na capital paulista, no estádio do Pacaembu, e a seleção de São Paulo, venceu a do Rio Grande do Sul, por 5 a 1. Dois gols de Rodrigues, do Palmeiras, um de Antoninho, do Santos, um de Baltazar, do Corinthians, e um de Pinga, da Portuguesa, a favor dos paulistas, e um de Salvador, do Internacional, a favor dos gaúchos, resultado que garantiu a seleção de São Paulo, nas finais. Já no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o segundo duelo entre cariocas e mineiros, terminou com vitória da seleção carioca, pelo placar de 3 a 2. Dois gols de Ranulfo, do América do Rio, um de Simões, do Fluminense, para a seleção carioca, enquanto que para a seleção mineira, anotaram Petrônio, do América Mineiro, e Sabu, do Cruzeiro, resultado que garantiu a seleção da cidade do Rio de Janeiro, nas finais. Assim como ocorreu na maioria das edições, as finais do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, seriam jogadas entre as seleções paulista e carioca, e o primeiro jogo entre eles aconteceu no dia 1º de junho, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e as duas equipes empataram em 1 a 1. Um gol contra do zagueiro carioca Pinheiro, do Fluminense, a favor da seleção de São Paulo, e um gol de Tele Santana, do Fluminense, a favor da seleção carioca. O segundo duelo aconteceu no dia 4 de junho, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, e a seleção paulista, mesmo fora de casa, bateu a seleção carioca pelo placar de 3 a 0. Dois gols de Pinga, da portuguesa, e um de Baltazar, do Corinthians. O terceiro jogo aconteceu no dia 8 de junho, novamente no Maracanã, no Rio de Janeiro, e com a seleção de São Paulo, jogando pelo empate, para levantar o título. E o placar final, foi de empate em 1 a 1. Gols de Ademir de Menezes, do Vasco da Gama, a favor dos cariocas, e de Rodrigues, do Palmeiras, a favor dos paulistas, é só que garantiu o título de campeão brasileira de seleções estaduais, de 1952, a seleção paulista. A seleção paulista foi campeã com Muka, da portuguesa, no gol, Elvio, do Santos, e Noronha, da portuguesa, na defesa, Djalma Santos, da portuguesa, Brandãozinho, da portuguesa, e Bauer, do São Paulo, no meio campo, Julinho Botelho, da portuguesa, Antoninho, do Santos, Baltazar, do Corinthians, Pinga, da portuguesa, e Rodrigues, do Palmeiras, no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão, inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo, tchau!